Vamos ver se já começou Iopia, voltou Já começou Tá, beleza Eu não gravei um vídeo nesse final de semana, galera Então eu decidi vir aqui E ficar um pouco com vocês ao vivo Eu preciso disso aqui pra ver os comentários Eu vim responder algumas perguntas O que vocês quiserem mandar no chat aí Vocês podem mandar Eu tenho algumas perguntas aqui até todo mundo entrar Pra eu responder pra vocês Muito top Desculpa pela minha ausência de resposta de comentário Que ultimamente a faculdade tem sido assim Insana Mas eu tô fazendo o máximo pra responder Hoje mesmo eu recebi Hoje mesmo eu recebi a primeira foto de como é que ficou o chaveiro Ficou muito top Um pouco diferente do que a da imagem que eu tinha feito no Photoshop Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim Tá muito, muito top Se você por acaso não gostou de como é que ficou o real E quer o seu diante de volta Eu devolvo sem problema nenhum É bem fácil no mercado livre Vai direto pro seu cartão Pra sua conta Enfim, é bem tranquilo Deixa eu ver os comentários Oh meu carneco Tá Então galera Vou começar Com as perguntas que eu tenho aqui Deixa eu abrir a página do chat Já vi que tem nove pessoas assistindo Top demais Deixa eu ver aqui Que esse computador Fica uma desgraça mesmo Enquanto abro os comentários Me perguntaram Quanto que eu e a Julia pagamos em Fortaleza Pela hospedagem Então essa foi a parte mais barata da viagem mesmo Foi tão barato que a Julia começou comprando o hotel E depois ela comprou a passagem e tudo mais Porque o hotel tava com uma promoção Tipo Todos os dias que a gente ficou lá Saiu mil reais Então muito, muito barato Promoção Assim, ela comprou Acho que em agosto ela já tinha comprado Então era meio fora de época E aí a promoção no talo Peraí que eu tô abrindo aqui os comentários galera Se vocês já tão comentando Espera um pouco Esse negócio tá difícil Aí Me perguntaram Quanto que durou a hidratação nos plásticos que eu fiz Ela durou acho que uns 15 dias no máximo Agora os plásticos já voltaram a ser como eles eram antes Mas ela fica um pouco Ele não volta a ser Exatamente como era antes Mas Dá uma melhoradinha Assim Uns 15 dias ele fica perfeito Depois ele acaba Degringolando Vai tudo pra merda Volta a ser como era antes Deixa eu ver aqui o chat Tô carregando esse troço Parar de coisar aqui Tá Que mais? Perguntaram como é que faz pra comprar o chaveiro Então se você mora em Curitiba Se você vem pra Curitiba Você pode pegar comigo Até agora a gente tá na pré-venda Porque ainda não chegaram realmente os chaveiros Então eu tô vendendo antes Pra saber mais ou menos quantas pessoas querem E tudo mais Pra poder encomendar Encomendei 50 já E a gente já vendeu mais da metade A gente tá Acho que ainda tem 15 sobrando Se eu não me engano Falta pouquinho pra engosgotar Então se você quiser o seu Pega lá Depois que acabar a pré-venda Vai custar um pouquinho mais caro Não muito Mas aproveita enquanto Tá bem baratinho 15 reais Mas o frete é bem de boa Pra todo mundo conseguir comprar Eu quis fazer um negócio baratinho Porque é um chaveiro E... Ô meu caneco Que demora pra carregar os comentários Que mais? Me perguntaram se eu desisti de vender o i30 Não O i30 ainda tá vendendo Mas eu dei uma pausa Aumentei bastante o preço dele Pra as pessoas não comprarem mesmo Porque a gente tá esperando Todo aquele negócio lá na praia Que eu já falei em outros vídeos Esperando vender o apartamento A gente tá com alguns problemas financeiros agora Mas assim que tudo estabilizar A gente vai continuar a venda do i30 Vou dar uma abaixadinha no preço de volta Pra ser um preço Palpável pras pessoas Agora eu consegui abrir os comentários E aí Eduardo E aí Marcos Nós é top Beleza? Então como eu falei Não vendi o carro ainda Tá lá embaixo Lá na garagem Brilhando demais Por conta da cera que eu passei Quem me segue no Instagram Conseguiu ver a cera muito top Que eu passei da Pro Alto Salve pro Luiz Felipe Vinicius Conato Vinicius Conato Vinicius Nonato Desculpa Perguntou se Eu prefiro o i30 ou o Civic Olha I30 na veia I30 na veia I30 muito Mas muito top Eu acho ele mais Mais nave Do que o Do que o Civic E eu acho ele Mais O design mais atual também Mesmo que seja aquele Acho que é o Civic 2008 2009 Que era o mais bonitinho Que tem o farol que faz assim Aquele é top também Mas eu acho que eu ainda Fico com o i30 Que eu acho a frente do i30 Muito, muito bonita Também me perguntaram Nos comentários O consumo do i30 Como você já sabe O consumo é insano Mas Ultimamente eu tenho andado Bem tranquilo Eu tenho andado bem Bem de boa Eu estou fazendo 10 km por litro No computador de bordo Do carro E eu estou fazendo Uns 9, 9,5 Naquele painel digital Que eu tenho instalado No i30 Então Está bem, bem bom Para um i30 Isso é Realmente Um Feito Um marco Porque Antes eu Antes eu fazia 7,5 7 Que é o comum Do i30 Se você anda assim Meio arretado O comum é 7,5 7 Jonathan de Uberlândia Um abraço Para você Luiz Felipe Faz 6 meses Que comprei Sem arrependimento Baita carro 9,5 13 na estrada Caraca Mandou muito bem Na estrada Eu faço uns 10 também Porque eu fico pisando Com o bicho Na estrada Eu sou meio arretado Galera Só não tomo multa Por conta do Waze O Waze tem aquela função Que mostra os radares Nossa Se não fosse aquilo Já Já tinha perdido Umas 3 carteiras Até agora Mas 13 na estrada Tá muito bom mesmo Luiz Felipe Eu até tava pensando Em fazer aqui no canal Um negócio massa De pegar a Júlia E talvez mais alguns amigos E a gente ir pra uma cachoeira Ir pra algum lugar E eu filmar tudo Com o i30 Primeira pessoa Fazer aquelas montagens top Eu não sei o que vocês acham Ah Outra coisa do chaveiro Eu vou receber ele essa semana Então eu acho que no vídeo Da semana que vem Da segunda que vem Ele já vai tá comigo E eu vou poder mostrar pra vocês Como é que ele é Como é que ficou na chave Uma montagem Top Então se você ainda não comprou Assistam o vídeo da semana que vem Que vai Ele provavelmente vai aparecer Ele como ele é Então como ele vai ser vendido E tudo mais É Pra quem já comprou Eu coloquei uma foto De como ele ficou Tirada pelo fabricante Então tá uma foto meio ruim Tá meio distorcido Mas é mais ou menos assim Que ele ficou É Tem umas diferencinhas Que só vai ter a roela E o negocinho de pano Igual na minha chave Vai ser idêntico da minha chave Só vai tá Escrito umas coisas diferentes Com o finalzinho triangular Muito top É O i30 manual É pra ele gastar Um pouco menos Né Porque ele tem mais marchas E o automático Fica forçando no sinal E tudo mais Mas 10 na cidade Tá bom, cara Eu faço 10 no automático Porque Assim Quando o sinal abre Até eu chegar Aos 40 km por hora Demora uns 5 minutos Mais ou menos Pra poder fazer 10 BTA Murilo Um abraço Parabéns pelo seu i30 Ele tem uma dúvida Até agora Rebatimento automático Não sei se o meu Está com defeito Mas quando aperta o botão Não acontece nada Cara Quando você tranca o carro Ele rebate os espelhos Porque tem alguns módulos De conforto Que eles desligam o botão Então ele só fecha o espelho Quando você tranca Ou o botão está com problema Ou os dois retrovisores Quebraram Que eu acho mais difícil Porque são dois Né E ele é bem difícil de quebrar Uma vez eu bati o meu Numa placa Nossa Mas eu bati com tudo Daí É muito engraçado Que quando você bate Ele dá uma levantada E aí ele mexe Então eu acho que ele tem Um sistema de proteção Assim Porque o motoqueiro Bateu também Ele levanta e vai pra trás Tipo Ele não come os dentes Do Do sisteminha dele O Luiz Felipe Pezinho de moça Né Nossa Mete o bala Acho que o máximo Que eu já cheguei Com o i30 Foi uns 190 200 O máximo O máximo Numa retona Mesmo É Mas o i30 Agora Tá ponto de bala Tem algumas coisinhas Que eu queria Mudar nele É Eu tô pensando Em comprar Aquele kit De luz LED Então Colocar LED No interior Todas as Do interior Da frente A de trás Colocar LED Na luz de posição Luz de placa E luz de ré Tô pensando em fazer isso Se alguém aí Tem LED no i30 Me recomenda Alguma marca Alguma coisa Porque eu sei Que tem algumas Que você troca Dá um mês E ela já tá piscando Daquele jeito ruim Que nem LED Que nem LED faz Ah se eu já tive O problema Da bucha de direção Não tive Mas eu tô vendo Que pelos grupos Que eu tô Cara Toda semana Quase todo dia Tem alguém Trocando essa bucha Cara Meu caneco Mas É A bucha é aquela Tem aquela Engrenagenzinha De plástico No direção De i30 Que quebra Também pra caramba É De nenhuma Então De nenhuma forma Acontece rebatimento Eu acho Que o Modo de conforto Deve ter dado Alguma coisa Que ele Desligou o botão Ou Desligaram na hora De instalar E o módulo também Não deve estar Funcionando direito O módulo de conforto Que nem fecha o teto Nem o celular É Eu acho que ele tá Com algum problema De conexão É 73 mil Quilômetros Começa mesmo O meu tá com Quase 90 Falando nisso 90 mil Quilômetros Eu vou Fazer a revisão Completa Trocar o óleo De transmissão Que tá todo mundo Me enchendo Do saco Pra fazer isso Trocar o óleo De transmissão Todas as correias Trocar o óleo Normal Também que precise O óleo do motor O que mais Que eu vou fazer Ah tem que trocar O pneu da frente Também Esse vai ser top Eu acho que eu vou Fechar tudo Num vídeo E fazer um Check up Geral No i30 Então Um abraço Pra você Ronivaldo Apareceu Uma oferta De 30 Completo Que é o meu 2012 Também o meu O meu tá com 89 mil Aparentemente Esse aí tá com 77 Cara Eu acho que vale a pena O i30 Roda liso Até um 150 Liso Depois Começa É carro velho Começa Quebra isso Quebra aquilo Tem que trocar Todas as borrachas Começam a fazer barulho Mas O motor do i30 É um tanquezinho Sério mesmo Consegui pegar No i30 Do 2011 Com 41 mil Kilómetros Demorou mais do que esperado Mas com vocês Achamos O melhor negócio possível Cara Muito bom 2011 41 mil Kilómetros Tá Sensacional Eu peguei O meu Dois anos Atrás 2012 E tava com 50 mil Kilómetros Então pensa Se a pessoa Tivesse continuado Rodando Ia ter 70 mil Então esse aí De 41 Tá muito Muito Top Parabéns Marilas Um abraço Pro Cássio Comprou Comprou Há 3 anos Tava com 49 É As pessoas Eu não sei Por que Chega nos 50 mil Eles querem Vender Eu acho Que 50 mil Já dá Uns 3 Aninhos De carro E aí O cara Já cansou E já Manda bala Pra comprar Outro Outra coisa Que eu queria Falar pra vocês É Eu tô Querendo comprar Muitos acessórios Da GoPro Então Um pau de selfie Pra poder filmar De longe Assim Tô querendo Comprar A sucção Pra grudar No carro Eu queria saber Se tem algum Ângulo de câmera Que vocês querem Muito ver Então Porque eu Não tenho Dinheiro Pra comprar Todos De vez É óbvio Mas Eu posso Começar Comprando um E aí Vocês me Dizem qual Ângulo de câmera Vocês acham Mais top Em carro Posso comprar Aquela haste Que você gruda No carro E aí Você filma O capô Do carro O farol Enquanto ele anda Esse ângulo É bem top Coisa de sucção Pra filmar O carro De fora Tipo Grudado Na porta Um abraço Pro Danilo Silva Meu brother Tá aí Bom te ver Muito bom te ver Falando nisso Muito obrigado Por todo O apoio Que vocês estão me dando A gente tá com 3.200 inscritos Agora Eu jamais achei Que eu ia conseguir Chegar nesses 3.200 inscritos Fazendo um canal Sozinho Pra quem não sabe Eu tinha um canal Antes com o meu amigo Rodrigo E meu amigo Matheus Era um canal De videogame Se vocês quiserem ver Ainda Tá todos os vídeos lá Era Striking Pixel Eu deixo ele sempre Na lateralzinha Do meu canal Pra as pessoas verem Mas A gente chegou Em 3.000 3.000 e poucos Inscritos Mas Eram 3 Fazendo vídeo Na verdade 2 Porque o Matheus Não fazia nada Seu merda Eu sei que você Tá assistindo Seu boss Mas Eu nunca imaginei Que eu sozinho Ia conseguir fazer isso Eu acho que Eu acho que Como eu falo Nos vídeos Você Se você tem um sonho Vá atrás dele As pessoas Sempre vão falar Que é uma merda As pessoas Sempre vão falar Que você não presta Que você não sabe fazer Que você não Que você não Não tenha O dom Pra poder fazer isso Mas não acredite Neles Se você quer Fazer alguma coisa E é uma coisa Que você gosta Mesmo Esquece o dinheiro Se é uma coisa Que você realmente Gosta de fazer Que você Que você Realmente Tem Uma vocação Que você Acha isso Sensacional Vai atrás E faz E continua fazendo Que você vai melhorar Que você Você vai ver Que você vai receber Uma recompensa Todos os meus amigos Reclamam de mim Porque eu sempre Chego assim Tipo do nada E pergunto Ah será que eu Será que eu vou ser famoso Algum dia Será que eu vou conseguir viver De fazer vídeo Porque eu gosto muito De carro Mas eu vou estar feliz Fazendo vídeo De qualquer coisa Eu percebi isso Que eu ia estar feliz Sendo diretor de cinema Eu ia ser feliz Fazendo vídeo De viagem Mas eu acho Que o que eu seria Mais feliz É fazendo vídeo De carro Dirigindo carros Diferentes Tendo a oportunidade Pra fazer tudo isso E isso se aplica Pro sonho de vocês Galera Eu preparei uma Uma surpresa Pra quem comprou O chaveiro Eu não falei isso Pra ninguém ainda Preparei uma surpresa Bem bem legal Que eu acho Que vai ajudar vocês A ir atrás Do seu sonho Que vai manter Que eu acho que Vai manter vocês No caminho certo Vamos ver Vamos ver Cássio Então a correia dentada É com 90 mil Ou com 70 mil Contra no manual No manual Tem Eu não me lembro Agora Eu acho que Todas as correias É com 90 mesmo Eu acho que No manual Eles pedem pra você Checar As correias A cada 30 Se eu não me engano Eu acho que É nos primeiros 10 E depois a cada A cada 20 É 10 E aí com 30 50 70 90 E eu se eu não me engano As correias São com 90 mesmo Eu atrasei A troca do óleo Da transmissão Porque Eu sempre Tenho um amigo No posto lá Que ele dá uma olhada Pra mim E vê se precisa trocar ou não O óleo tava bem tranquilo Eu vou trocar agora Só Porque já tá em 90 mil quilômetros Eu não sei o que Que o dono anterior fez É Então eu acho legal Trocar Pra Só por precaução mesmo Deixa eu ver aqui O que mais? O que mais? É Meu e 30 Dá um estalo Na roda da frente Quando eu dou ré E aí quando eu acelero Ele estala de volta Pode ser alguma cenética O meu fazia isso Mas ele também Dava uns Uns Tec 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 Quando passava em buraco Que aí era aquela borracha Que fica em cima do amortecedor Que liga Com o chassi do carro Pode ser Pode ser isso também Ah é Você é o que estuda No Politécnica Né Molino Cara Vamos fazer Vamos fazer o seguinte Eu sempre deixo O meu carro No Politécnico No estacionamento De medicina Então Você entra No Politécnico Quando você Sai da BR Aquela que vai pra praia Você entra no Politécnico Direita Sempre reto E quando tem uma rua Sem saída Que faz um retorninho Direita de volta Sem assinamento gigante Eu sempre deixo ele lá no fundo Estacionando em duas vagas Então Se você ver Que o meu carro tá lá Você pode deixar Um post-it grudado nele Se você me encontrar Indo Ou vindo Também Cara Entra na frente do carro Se joga na frente Que eu queria muito Conversar com você Ia ser muito top Luiz Felipe Dúvida cruel Deixar no D Ou colocar no N Cara Então Isso aí é um debate No meu vídeo Eu sempre falei Pra deixar no D Mas assim Tem duas facções A facção Que quer que você deixe no N E a facção Que quer que você deixe no D Normalmente Em câmbio automático Não automatizado Automático mesmo Eles falam Pra deixar no D mesmo Pra não ficar mudando E que a gasolina Não muda muito Agora Tem outras pessoas Que falam Que tem que deixar no N Porque a lubrificação Fica prejudicada Alguma coisa assim Mas olha O que eu Pesquisei E o que me falaram Até hoje É que Você pode deixar no D Que não vai ter problema nenhum Nunca aconteceu nada Todo mundo deixa no D Os americanos Pra você ter uma ideia Eles não só deixam no D No sinal Como Eles param Estacionam o carro Põem no parque E não põem o freio de mão A maioria dos americanos Acredita Que o freio de mão É só pra emergência Então Esse negócio De De neutro Freio de mão Parque Galera Relaxa O câmbio não é tão frágil assim É Então É Da lubrificação Do N E tudo mais Cara Olha Não vai fazer diferença Eu Eu acredito Piamente Que isso é mais Fru-fru Do que Realmente Alguma coisa Que vai destruir O teu carro Eu deixo no D Porque eu acredito Que Freio de mão Só pra drift É Eu deixo no D Porque eu acredito Que é mais fácil Não muda muito o consumo É Quando você tá em trânsito Se você fica pondo e tirando Do N Eu Fica mais chato Então eu deixo no D mesmo Nunca aconteceu nada Todo mundo que eu conheço Deixa no D Então Olha Eu tenho certeza Que alguém vai me crucificar Mas Eu acredito Que no D Dá tranquilo Não acontece nada Danilo Silva Tinha visto em 30 Com 100 mil rodado Teto Banco de couro 34 mil reais Cara Olha Se ele foi bem cuidado E tiver até uns dois donos Assim Eu acho que vale 34 mil Tá Tá bem bom A FIP dele é 38 É E como todos os E30 Estão ficando com mais quilometragem Eu acho que Ele tá Tá tranquilo Tá uns Tá uns 4, 5 a menos Do que a FIP Tá muito de boa Ó o Silvio Do E30 Brothers E aí cara Tudo bem? Eu tava querendo Esses dias Comprar um bonézão De aba reta Do E30 Brothers Mas Galera A grana tá foda A grana tá foda Agora eu encomendei O chaveiro Então Tá mais foda ainda Porque Eu fiz a pré-venda Só que eu só recebo O dinheiro Quando eu entrego Pra vocês Que é por segurança E é legal também Mas Agora no cartão de crédito Vai vir uma bomba Galera Mas vai ser top Vai ser top Quero um chaveiro Tentei vir pro Mercado Livre Mas acabou Ah então Tinha dado um problema Eu coloquei a quantidade Errada Mas agora Ele já voltou ao normal Ainda tem um pouquinho lá Se você quiser Ir lá comprar Se alguém quiser ir lá Ainda tá lá Tudo certinho Se você tiver alguma dúvida Manda lá no Mercado Livre Que eu respondo Não tem problema Eu respondo mais rápido Do que nos comentários Os vídeos Luiz Felipe Eu peguei de segundo dono Paguei 37 70 mil quilômetros É Depende da região Por exemplo Aqui No Paraná O I30 Tá mais caro Do que em São Paulo Rio E lá pra Simão Me falaram Que tá muito difícil De encontrar I30 com menos de 100 mil Ô Reinaldo Valeu pelo apoio O Ronivaldo É bom de arrancada Mesmo sendo automático Cara Assim O manual A arrancada dele É infinitamente melhor Do que o do automático Mas O automático Ele tem quatro marchas Mas eu acho que ele Essas quatro marchas Foram bem divididas Então a primeira Vai até 60 Primeira marcha Ele tem um torque Muito alto Muito bom mesmo É A segunda marcha Ele morre um pouco Porque é aí Que devia dividir em dois É Porque Quando ele tá 60 Ele troca pra segunda Volta pra uns 3.500 giros E aí o carro Perde Ele não tá mais No pico de torque dele Devia ter mais uma marcha Mas assim O 0 a 60 dele Impecável Muito bom mesmo O 0 a 100 Deixa um pouco a desejar Por conta do número de marchas Agora O manual 0 a 60 é impecável 0 a 100 é impecável Eu acho que o manual Se existisse um i30 perfeito Ele seria É Ar-condicionado digital Teto solar Banco de couro Manual Esse seria o i30 perfeito É O que mais que eu ia falar pra vocês Ah é Eu Falei com a ProAuto Pedi mais coisas Eles ainda vão me responder Mas Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Com os produtos deles É Realmente Realmente Acredito que serão Produtos muito Muito bons E Quando eu passeio Assim Olhando Eu compro outros produtos Também Eu comparo eles Às vezes Fora da câmera E eu Normalmente Chego A Conclusão De que eles são melhores Pelo preço mesmo Eu já comprei Pneu pretinho De 40 reais Que não fez Nem a metade Do que os da ProAuto Fizeram No No meu pneu Então eu acho Realmente Bem Bem top Cara Luiz Felipe O problema Desse carro É a suspensão Não 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 A qualidade Desse carro É a suspensão Cara Essa suspensão Você entra em curva De um jeito Que você não entra Num Corolla Num Civic Essa suspensão Eu gosto Muito desse carro Justamente Pela suspensão É claro Em ruas buracadas Você fica quicando Dentro do carro Mas cara Esportivo Assim Na estrada Pra você entrar Numa curva boa É a melhor suspensão Que eu vi Nessa categoria Nessa faixa de preço Por exemplo Eu dirigi uma vez Um Lancer Que eu queria Tava dando uma olhada Pra comprar Um Lancer Cara Eu passei Numa lombadinha Que tem Perto da concessionária O bicho Ficou fazendo assim Meu É um Lancer É pra ser Um negócio Mais esportivo E a suspensão De 30 Eu cheguei A conclusão Naquele dia Que é realmente A melhor Mas O nosso tempo Tá chegando ao fim Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado De ficar um pouco Ao vivo Que daí eu posso Responder na hora Pra vocês Mas eu Infelizmente Ó Ó o que que eu tenho Aqui pra estudar Garela Garela Ah e nos vídeos Que eu fico falando Gropó Cara Eu vou até mandar Fazer um adesivo Depois disso Cara O tempo todo É Gropó Mas tá Ó Ó o que que eu tenho Aqui me esperando Galera Física para universitários Física 3 Elétrica Resistores Capacitores Cara Tô ferrado galera Vocês não tem noção Mas Espero que vocês tenham gostado Foi Se vocês Se vocês gostaram mesmo Eu posso fazer isso mais vezes Quando eu não consigo Gravar um vídeo inteiro Eu acho bem legal Porque vocês ficam Com o vídeo E vocês interagem Mas É Esquece Eu acho legal Porque vocês ficam Com o vídeo E interagem É melhor do que Deixar sem nada E é bem rapidinho de fazer Eu só sento aqui Falo com vocês Vocês mandam coisas Eu fico falando Porcaria igual Eu sempre falo Mas Muito obrigado galera Muito obrigado mesmo Pelo apoio Espero que vocês tenham gostado E lembrem-se O impossível É só questão de opinião Segundo o Carlos Marrom Mais esquecido como o Charlie Brown Ah Outra coisa Se vocês quiserem Me sigam no Spotify É Telbstoff Tudo junto B-I-S-T-O-L-F-I Telbstoff Bem legal Eu fiz uma playlist Motivacional Que o nome dela É Sempre em Frente Então se você pesquisar Sempre em Frente No Spotify Você vai encontrar E eu espero que seja isso Galera Me sigam lá Que eu vou seguir vocês Também Adoro Música Nova Muito obrigado E lembrem-se Sempre Em Frente Agora vamos desligar Esse aqui Né Desligar Esse aqui Vocês são muito top Até a semana que vem Galera Um abraço Falou Tchau Tchau